Oi! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou a Dezzy Costa do blog modaemode.com e hoje estou aqui para falar sobre um assunto que vocês já me pediram muito lá no Instagram que é sobre a minha faculdade de moda à distância. Desde que eu postei nas redes sociais, que eu comecei a cursar a faculdade, vocês me pediram várias dicas de como está sendo, perguntando como está sendo a minha rotina e eu esperei esse tempo, tem dois meses que eu comecei, esperei esse tempo para adaptar a minha rotina porque eu parei muita coisa que eu estava fazendo, então minha rotina teve que dar uma mudada e minha rotina ficou bem diferente do que eu postei para vocês no canal aqui há um tempinho atrás. Então cá estou eu, já deixei passar aí um período de prova para sentir como que é para poder vir aqui e trazer para vocês uma opinião mais concreta. Então vamos iniciar pelo início. Já é, fazia parte dos meus planos iniciar a faculdade só que em 2019, então já vim me preparando durante todo o ano de 2018, enxugando meu orçamento, cortando gastos desnecessários, guardando dinheiro, quitando dívidas, porque já fazia parte dos meus planos iniciar a faculdade em fevereiro de 2019. Então eu queria fazer o vestibular agora em dezembro para preparar tudo e iniciar em fevereiro. Quando eu liguei para eles na última semana de setembro, a pessoa que me atendeu, que por sinal foi muito simpática, muito atenciosa, me informou que estava na última semana de vestibular, na verdade faltavam três dias para o último dia do vestibular, se eu não gostaria de iniciar em outubro, estávamos no final de setembro, e eu fiquei assim, olha, não faz parte dos meus planos ainda, né? E me incentivou, me encorajou a fazer o vestibular naquela semana. Me ofereceu uma maravilhosa oportunidade, o valor estava com desconto para eu começar aqui naquela hora ali, eu fiquei, ai meu Deus do céu, então eu falei, bora! Eu sempre digo que é bom a gente ir se preparando, por mais que você não veja ainda possibilidade de realizar um desejo, um sonho, porque quando a oportunidade bater na porta, você está preparada. Eu não digo que eu estava 100% preparada, porque eu não tinha estudado praticamente nada ainda, eu não vinha estudando, mas financeiramente sim, eu já estava preparada com o meu orçamento pronto para iniciar, para inserir essa despesa no meu mês. E aí eu falei, então bora, né? Comecei a estudar, marquei meu vestibular, isso era uma terça-feira, eu tive quarta, quinta e sexta para estudar, para fazer o vestibular no sábado, então eu fiquei desesperada, vocês pensem, quem me acompanha nos stories, eu te convido a me acompanhar lá no Instagram, se você não me segue, porque lá eu mostro minha rotina, as novidades, spoilers de vídeos que vem para o canal, muita coisa que tem lá não aparece aqui no canal, então vocês me acompanham mais de perto, mais no meu dia a dia, enfim. E aí vocês viram lá que eu estava desesperada, estudando pra caramba, ainda não tinha falado sobre o que era, né? E eu estudei coisas do segundo grau, química, física, matemática, português, biologia, nossa, eu comecei a estudar loucamente, peguei as matérias, peguei provas dos últimos anos da faculdade para poder me basear e fui fazer o vestibular, né? Foi um pouquinho difícil, confesso, porque eu terminei o meu segundo grau, gente, em 2007, 2007, ou seja, 11 anos sem estudar matérias de segundo grau. Já tem algum tempo que eu venho pesquisando sobre faculdade à distância e eu encontrei a Unicesumar. Pesquisei bastante sobre a instituição e vi que é uma das mais conceituadas em ensino à distância. Já quero deixar bem claro nesse vídeo que não é jabá, não é publicidade, não estou ganhando nada com isso, mas eu sempre indiquei aqui no canal coisas boas para vocês mesmo que eu não esteja ganhando nada em troca, mas eu estou aqui indicando para vocês, então eu estou cursando na Unicesumar, é tecnólogo, não é uma faculdade, como eu vou dizer, não é o bacharel que você faz presencial, que dura mais um pouquinho de três anos, três anos, três anos e meio, é o tecnólogo que dura dois anos, mas que tem o mesmo peso da formação presencial, é o mesmo diploma, enfim, gente. Só a grade que é um pouco mais reduzida, os conteúdos são mais direcionados, não tem muita coisa assim para encher a grade, sabe? E eu estou muito feliz, a rotina mudou muito, porque além de eu ter iniciado a faculdade, eu abri a minha escola, o Daisy Costa Academy, então os treinos eu já não estou mais praticando, o Karatê como eu tinha voltado a praticar. À noite, no horário que eu treinava, eu estudo, porque na parte da tarde é o horário que eu estou aqui no ateliê trabalhando, produzindo conteúdo. Vou fazer um vídeo para vocês novamente da minha rotina, para vocês verem mais ou menos como está. Ano que vem eu acredito que vai mudar mais ainda, minha rotina sempre foi em torno da rotina do horário da Júlia na escola, então esse ano ela está estudando à tarde, ano que vem eu quero muito que ela volte para o turno da manhã, que é o horário que eu mais gosto que ela estude, então provavelmente ano que vem ela vai estudar de manhã. Deve mudar de escola também, Maria vai para a creche, então a minha rotina vai mudar de novo ano que vem, eu estou aqui prontinha esperando essa nova realidade. Então assim, é muita adaptação, é muita novidade, você tem que ter uma disciplina muito grande para poder estudar em casa, parece que é fácil, mas não é, porque é muito fácil a gente se acomodar, é muito fácil a gente falar assim, ah, daqui a pouco eu faço, aí de noite eu estudo, aí chega de noite o cansaço bate, ah, vou estudar amanhã e vai acumulando matérias. E assim, além das matérias que a gente está cursando, tem um monte de atividade extra, tem atividade extracurricular que a gente tem que entregar, então assim é muita coisa mesmo. Bom, para ingressar na faculdade tem que fazer o vestibular presencial, você tem que ver um polo na sua cidade, no seu bairro, enfim, mais próximo, para que você possa estar indo lá fazendo o vestibular e também fazendo as provas, tá? Então assim, fui lá, fiz a prova, passei, fiz a minha matrícula, na semana seguinte já iniciou as aulas, então eu recebi a confirmação deles, recebi o meu acesso e a gente tem acesso da plataforma da universidade que é chamada de AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou de aprendizada, de aprendizagem. Então eu tenho aqui no meu celular o aplicativo, que eu fico o tempo inteiro acessando para ver se tem recado, então eles, os instrutores, os instrutores, eles estão sempre em contato com a gente, mandando recados, atualizando das coisas que a gente tem que fazer. Então assim, quando confirmou a minha matrícula e eu tive acesso, tive lá a minha senha, o meu login de acesso, tinham lá as atividades que, as matérias que eu estava matriculada. Não é igual a faculdade presencial que você tem que puxar as matérias, que você vai lá e escolhe as matérias que vai fazer, não. Eles que liberam. Então assim, eles que liberam e é nível nacional. Então todos os alunos que estão cursando na Unicezumar, Design de Moda, estão cursando a mesma matéria, então é nível nacional. Só que tem alunos de vários períodos, então por exemplo, eu que entrei em outubro, todos os alunos do Brasil estavam cursando Desenho da Figura Humana, que foi a minha primeira matéria. Todos os alunos. Só que a minha era a minha primeira matéria, mas era já a terceira, quarta matéria de outros alunos. Então assim, tem gente que já tem um ano de faculdade. Então a gente sim, vai pegando o bom de andando, entendeu? Quando abrirem as novas artes turmas de fevereiro, a matéria que estiver rolando para todo mundo, a pessoa vai entrar e vai pegar. Enfim, é assim, vai indo. Não tem uma regrinha de quem começa e inicia nessa matéria, vai seguir. Não, vai pegando o bom de andando, entendeu? Então assim, eu já cursei Desenho da Figura Humana, que foi a minha primeira matéria. Achei incrível, amei essa matéria. Eu só estou um pouco sem tempo para poder praticar, porque assim, não tem jeito. A gente aprende ali o essencial, o básico, mas a gente tem que desenvolver por conta própria, né? Tem que se dedicar, tem que buscar por fora. E assim, eu compartilho com vocês um pouquinho lá no Instagram. Então como que funciona? Temos a plataforma, né? Como eu falei, eu tenho aqui acesso pelo computador, pelo notebook ou pelo aplicativo de celular, que eu acho mais fácil, que eu estou ali o tempo todo, entro, vejo se tem alguma atualização. Tudo, tudo, tudo é online, gente. Então assim, eu gero meu boleto lá na parte financeira para poder pagar a minha mensalidade. Eu vou lá para acessar, para ver se meu material está disponível no polo para ir buscar. Então quando eu comecei, eu recebi três livros. O primeiro livro que eu peguei foi esse aqui, ó. O Projeto de Vida. Projeto de Vida Go. É uma matéria que assim, não é bem uma matéria. É algo... É uma alta ajuda, digamos assim, sabe? É para você aprender a se disciplinar, para você aprender a ter mais controle, para você aprender a... Enfim, é um livro para a vida, digamos assim, sabe? E eu acredito que vai ter durante todo o período da faculdade. Então esse aqui foi construindo sucesso no dia a dia. Agora vai entrar outro tema do Projeto de Vida. Então assim, é bem legal. Então tem os questionários lá na plataforma, vai ter a prova ainda. Então eu nem li esse livro todo ainda, preciso ler mais. Então esse eu fui lá pegar, depois chegaram os livros das duas matérias que a gente ia cursar nesse período. Então, são esses dois aqui, que inclusive eu postei lá no Instagram. É... Não, esse aqui primeiro. Desenho da figura humana. Tá aqui o livro da faculdade, ele tá com toda a matéria aqui. E aí o que acontece? Ah, e agora eu tô cursando modelagem tridimensional, que é a amulagem. Inclusive vocês estão vendo ali o meu manequim, né? Que eu já fiz toda a marcação, é... Então como acontece? Quando eu me matriculei, eu tive acesso lá a todo o material das disciplinas que eu estava matriculadas, que era o Projeto Go, de Vida, modelagem tridimensional e desenho da figura humana. Só que como esse daqui era a primeira matéria que ia iniciar logo na semana seguinte, eu comecei a assistir as aulas conceituais. Então sempre tá disponível lá cinco aulas conceituais. Então são aulas que duram cerca de 50 minutos, quase uma hora, tá? Que vem todos os tópicos, todos os assuntos do livro. Então eles dividem nessas aulas. Então todo dia eu assisti a uma aula, tem os questionários, tem uns três ou quatro questionários com dez questões que a gente tem ali que responder e enviar pra poder contar a construção da média final. Então tem todas essas atividades online que a gente tem que estar enviando, tem o fórum que o professor coloca algumas coisas lá pra gente poder interagir. E aí toda terça-feira de 7 às 7h50 tem a aula vivo que os professores sempre seguem as aulas conceituais. Então eu já tenho ali em mente o que vai ser falado. Eles vêm reforçando, dando umas dicas, construindo mais ali em cima do assunto toda semana. E toda quinta semana, então são quatro aulas ao vivo, e na quinta semana é a prova, com todo o conteúdo dado. No livro, nas aulas ao vivo, nas aulas conceituais, nos questionários. Então a gente tem que reunir todas essas informações, e na quinta semana tem a prova que é presencial no polo que eu fiz a minha matrícula. Então assim, não foi uma rotina muito difícil pra mim, porque vocês sabem que eu já sou uma pessoa que sou disciplinada nos meus horários, eu sigo um cronograma diário de coisas que eu tenho pra fazer. Então eu tenho cronograma de curto, médio e longo prazo. Então gente, eu tenho aqui a minha agenda, eu já mostrei pra vocês nesse vídeo de rotina que eu falei, tem aqui no canal, eu listo tudo que eu tenho pra fazer no dia, durante a semana. Então segunda eu tenho que fazer isso, 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 na terça, na quarta, até domingo. De domingo a domingo, eu tenho aqui o meu cronograma diário, e aí eu tenho o meu cronograma mensal, o meu cronograma anual, né? Que eu quero fazer ao longo do mês, ao longo do ano. Então isso, essa disciplina que eu já venho tendo há muitos anos, me fez facilitar essa minha nova realidade. Então o que eu fiz? Eu tive que substituir atividades, eu não tive como acrescentar, dar aula na escola e fazer cursar a faculdade, tendo aquele montão de coisas que eu fazia, que eu mostrei pra vocês nesse vídeo. Pra quem não viu, vou deixar linkado aqui abaixo pra vocês verem, eu mostrei uma semana da minha rotina, porque vocês sempre me perguntam, como você consegue fazer tanto tempo? Você tem filho pequeno? Você leva na escola? Trabalha? Aprende coisa nova? Então gente, eu mostrei pra vocês, e o segredo de tudo é a organização. Não tem jeito, algumas coisas fora de controle, algumas coisas assim, previstas acontecem, mas a gente consegue ter uma noção se tá correndo tudo bem ou não. Então eu parei de treinar à noite pra poder encaixar esse horário pros meus estudos. Então eu estudo à noite. Como eu comecei a dar aula, eu também mudei várias atividades minhas ao longo do dia. Então assim, o meu horário oficial pra estudar é à noite, depois que a Maria dorme. Porque eu não tenho como sentar pra estudar e me concentrar. eu apesar de ser super ativa, eu não sou hiper ativa. Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, apesar de ser mulher, eu não consigo. Eu tenho que parar, me concentrar, fazer uma coisa, finalizar aquilo pra fazer outra, porque senão eu fico, eu não consigo me concentrar. Então assim, se eu sei que eu vou sentar, eu vou ter que ficar parando o tempo todo, por mais que eu esteja muito cansada, eu prefiro, porque eu vou sentar e ninguém mais vai me atrapalhar. Você precisa escolher um horário no dia, e não tem jeito. Tem que estudar todos os dias, se não acumula muita coisa. Pra mim, tá sendo maravilhoso. Viva a tecnologia, viva a inovação, que trouxe pra gente essa oportunidade de realizar o nosso sonho de estudar, de se formar, sem sair de casa. Saindo de casa assim, a cada cinco semanas, digamos. Mas gente, eu não tenho como, de forma alguma, frequentar uma faculdade presencial de segunda a sexta. Não tenho como, durante três, quatro anos. Então assim, a minha realidade não me permite. Eu acredito que é a realidade de muitos de vocês, de muitas de vocês que me assistem, pessoas que trabalham fora o dia inteiro, ou então que tem filho pequeno, que não tem como mesmo, e tá aí uma oportunidade de você realizar o teu sonho. Eu sei que muitos, a gente acaba abandonando nossos sonhos, a gente acaba deixando pra depois, pra se dedicar a outras coisas. Eu, por exemplo, escolhi não iniciar a faculdade lá atrás, quando eu terminei o segundo grau, porque eu realmente não sabia o que cursar. Eu preferi me dar um tempo. Foi quando eu conheci a costura. Então com certeza eu escolheria um curso que não seria a minha profissão hoje. Eu escolhi também esperar a Júlia ficar um pouquinho maior, pra não ter que botar ela na creche o dia inteiro. Eu queria ficar ali presente no desenvolvimento dela. Então eu deixei pra depois, pra cuidar dela. Depois veio Maria. Então assim, é tudo na hora certa. E a gente sabe que é muito difícil, o dia a dia é muito corrido. E gente, foi a melhor coisa que inventaram. Eu tô muito feliz, tô muito satisfeita mesmo. Apesar de ser à distância, a gente tem contato com os instrutores, com os professores, o tempo inteiro. Eu mando mensagem, a gente manda mensagem, eles retornam, tiram todas as dúvidas, por mais simples que seja. Durante a aula ao vivo, o nosso instrutor, a professora fica dando a aula, e ele fica ali o tempo todo no chat com a gente, tirando as dúvidas. Então assim, eu não tenho nada a reclamar, pelo menos até agora. Tá sendo tudo muito, assim, maravilhoso pra mim. Eu tô realizando o meu sonho. Então pra mostrar pra vocês um pouquinho do meu material, eles não exigem nada de especial, assim, você não precisa comprar material caro. Eu que fui lá, comprei algumas coisas, assim, de enxerida mesmo, porque eu queria praticar. Como a matéria de desenho da figura humana, a gente já concluiu, então eu tenho o material completo aqui que eu usei pra mostrar pra vocês. O que eles pedem na realidade é régua de escola, régua normal, transparente, folha de papel A4 mesmo, papel ofício, né, folhinhas que a gente usa pra poder fazer os rascunhos dos desenhos. Eu comprei uma prancheta, porque pra mim fica mais fácil, porque às vezes eu queria ficar fazendo os meus rabiscos na sala enquanto a Maria tava acordada, então eu ficava ali no sofá, tinha onde apoiar, não precisava ficar aqui sentada na mesa, né, porque aqui eu não conseguia com ela acordada, porque ela ficava aqui mexendo. Então eu tenho aqui os meus desenhos, ó, esse aqui eu postei lá no Instagram. Não é nada de fabuloso, porque eu ainda preciso desenvolver muito as minhas técnicas. Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu treino de cachos. Eu vou até arriscar essa cara dessa boneca aqui, porque ela tá medonha, assustadora. Eu risquei aqui a cara da boneca pra vocês não verem que eu errei aqui o olho, tudo. Foquem no cabelo, tá? Então aqui, por exemplo, ó, isso aqui não foi dado na faculdade, mas eu pesquisei como fazer renda, como fazer cabelo cacheado, olha. A gente aprendeu mesmo nessa matéria só as proporções da estrutura do corpo humano feminino e masculino. Aprendemos alguns tipos de cabelo, poses, então assim, eu procurei me aprofundar um pouquinho além. Eu acho que é isso que traz o diferencial. Então eu comprei prancheta pra poder estar desenhando, comprei lápis de cores, que eu mostrei até no último vídeo, ó. Um é aquarelável, outro não, pra poder fazer a cromatização. E a gente vai ter matéria de cromatização, então a gente vai continuar com essa matéria de desenho mais pra frente. Eu comprei essa pastinha aqui pra estar guardando os meus desenhos, olha. então o que caiu mesmo na prova e nas aulas é isso aqui, a estrutura mesmo do corpo feminino, masculino e infantil em várias idades. Isso aqui eu fiz por fora com base no que eu aprendi, ó. Ó, tem aqui esses cabelos que eu treinei, ó. Aqui eu tava treinando pra prova. Aqui, ó, a estrutura do corpo masculino. Então assim, só lápis, régua e folha. Pra matéria de mulagem que a gente tá cursando agora, então vocês podem ver que é uma matéria por mês. Então a gente primeiro cursa uma matéria e aí tem várias atividades extra rolando, mas a matéria oficial é uma só que tá rolando. Finalizamos a prova e iniciamos outra matéria. Então eles solicitaram um manequim, eu tenho aquele manequim preto, né, que vocês conhecem aqui do ateliê, que tá lá na escola. Eu tô fazendo os meus trabalhinhos aqui, pediram só o tecido de morim que a gente faz o molde no manequim. O que mais? Só, gente. Ó, vou falar pra vocês a matriz curricular do curso de design de moda. da Unicesumar. Então eu tenho aqui desenho da figura humana, Go Projeto de Vida, eu tenho Libras também, mas é opcional, não sou obrigada a fazer, modelagem tridimensional, agora vai liberar pra 2019, as próximas matérias após a tridimensional, Fundamentos de Marketing, História da Arte, do Design, tem o Processo Criativo também, que quem já cursou diz que é uma das melhores matérias, eu tô ansiosa pra essa matéria do Processo Criativo, Teorias e Fundamentos do Design, Ergonomia, que eu já ouvi dizer que é uma das matérias mais difíceis, mas vamos lá, eu tô preparada. Metodologia do Projeto Zen Design, Formação Sociocultural e Ética, 1 e 2, Materiais Textas, acredito que a gente vai trabalhar com tecido, ver composição, esse tipo de coisa, tem a modelagem bidimensional, que eu estou louca pra ter essa matéria, né, que é o que eu domino, vamos ver como eu vou me sair nessa matéria, eu não posso passar vergonha. Gestão de Eventos, Desenho Digital Básico, Tecnologia da Confecção, deve ser muito legal essa matéria, Desenho de Moda, que vem depois, né, a gente fez aqui o desenho da figura humana, depois vai vir o desenho de moda, que acredito que vai ter a cromatização, a coisa mais trabalhada, fazendo roupas e tudo mais, o croquis mesmo, bem babadeiro, e Gestão do Design, então são essas matérias que eu vou cursar, por enquanto só cursei uma, estou cursando a minha segunda matéria, e, gente, eu estou muito empolgada, estou muito feliz mesmo. Gente, é isso, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, eu não tive muito o que falar, assim, sobre as disciplinas em si, porque eu comecei há pouco tempo, eu só cursei uma até agora, estou na minha segunda disciplina, na segunda matéria, então não tem como eu falar pra vocês, assim, sobre outras matérias, conforme eu for cursando, eu vou comentando com vocês lá no Instagram, então me segue lá no Instagram pra vocês acompanharem mais de perto, eu vou falando com vocês, tirando as dúvidas, se ainda restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá? Então é isso, gente, beijo e até a próxima! Tchau!